Música Com um repertório especialmente preparado para homenagear a icônica banda de rock britânica Queen, a Associação de Amigos da Banda Sinfônica de Cubatão e Secretaria Municipal de Cultura promoveram mais uma edição do concerto Queen Sinfônico. Música O espetáculo que contou com mais de 100 artistas da Banda Sinfônica e do Coral Zanzalá aconteceu no dia 26 de outubro no Espaço Multiuso da Praça Independência no Jardim Casqueiro. Música Mesmo debaixo de chuva, os admiradores da boa música foram arrebatados pela união entre a potência do rock e a sofisticação da música clássica. Música 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 Música